Música Uh-uh-uh-uh-uh-uh Este é o som dos redimidos Este é o som dos reinoados Eu faço parte desse povo Eu faço parte dessa geração Nossa santa Povo adquirido por Deus Todas as criptos Raça, línguas e nações Igreja do Senhor Povo lindo, igreja do Senhor Povo santo, igreja do Senhor As portas do inferno não prevalece Encontra-te Este é o som dos redimidos Este é o som dos perdoados Eu faço parte deste povo Eu faço parte dessa geração Nação santa Povo adquirido por Deus Todas as criptos Raça, línguas e nações Igreja do Senhor Igreja do Senhor Povo lindo, igreja do Senhor Povo santo Povo santo, igreja do Senhor Povo santo, igreja do Senhor As portas do inferno As portas do inferno não prevalecem Contra-te Problemas todo mundo tem Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Mas isso é a graça do Senhor Que ama a igreja desse jeito 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 Que ama a igreja do Senhor Não é perfeito Não é perfeito Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Não, não, não Mas isso é a graça do Senhor Que ama a igreja desse jeito Que ama a igreja desse jeito Ele ama Igreja do Senhor Povo lindo Igreja do Senhor Povo santo, igreja do Senhor As portas do inferno Não prevalecem contra-te Não prevalecem contra-te Não prevalecem contra-te Não prevalecem contra-te Não prevalecem- Não prevalecem contra-te Não prevalecem para me Enquanto a igreja do Senhor